Fala galera, ó Mano, tô Comprei essa mirazinha da quickshot Essa aqui, ó Essa aqui é o muscle break Aí, eu tô arregulando ela aqui Eu tirei o bico aqui, ó Porque eu quero arregular primeiro o tiro Pra depois arregular a vazão de ar do chumbo Entendeu? A variação de ar Quando o chumbinho sai daqui, aí sai um ar aqui do cano Eu não vou explicar não Quem sabe o que é muscle break, aí sabe o que é Aqui tem a mirazinha Com fibra ótica E o que é o problema aqui, galera Eu já dei uns tiros ali Ali tá uns 7 metros, mais ou menos 7 metros, agora não tiro, tá pegando muito em cima, mano Vou mostrar lá pra você Ó Ué, eu dei um tiro aqui, ó A mira tá pegando muito em cima A mira aqui, pega aqui, tá vendo? A mira aqui, pega aqui em cima Aí o que é que eu vou fazer Eu vou... Eu já baixei muito a mira A massa de mira Aqui, ó Já baixei muito, tá vendo? E eu não quero baixar mais que isso aqui, não Aí o que é que tem? A quickshot manda Esse suporzinho aqui, ó Que é pra deixar mais alto, entendeu? Bota aqui dentro Deixa mais alto Aí eu vou colocar ele agora Ah E olha aí, ó Deixei o canozinho coberto, tá vendo? Todo cobertozinho Os caras cobram esse cano aqui, galera Com... Os caras cobram ele com fita isolante E adesivo Eu não gostei Eu comprei Isso aqui é chamado de Espaguete termo retrátil Você pode botar de jeito aqui Espaguete termo retrátil No mercado livre que aparece Eu comprei um metro De 18 milímetros Como o cano é de 15 milímetros Aí eu comprei de 18 milímetros Aí que eu boto ele no cano Aí quando ele esquenta no fogo Aí ele encolhe Ele amarra aqui o cano Aí fica bem O canozinho fica protegido Contra oxidação Né? Posso botar a mão aqui e tudo Não precisa estar passando óleo aqui Que tá coberto Não vai oxidar, não vai enferrojar Aí eu preciso passar o lubrificante Só que quando o cara chega do treinamento Que tá suado Aí o cara passa um lubrificante aqui Essa aqui é a B19S E o que é que eu tô fazendo galera Eu tô tentando Arregular o tiro dela Eu vou colocar essa pecinha aqui Dar uns tiros E daí eu volto a filmar com vocês aí Já já Aí galera Eu decidi mano Não colocar aquele ferrinho mano Aquela Bichinho pra deixar aqui mais alto ó Não coloquei Mas coloquei aqui o O negócio né O conezinho pra poder Cortar o ar do chumbo Deixar só o chumbo Limpo E parece que eu consegui Uma regulagem boa galera Eu vou Mostrar pra vocês O que que eu tô querendo acertar Ó Aqui Eu vou Acertar aqui ó Tá vendo aqui ó Esse olhinho aqui ó Esse pontinho aqui Eu vou acertar nesse pontinho aqui Vou Tentar acertar esse bichinho aqui E esse pedacinho de ajulejo É isso que eu vou tentar Acertar né Eu vou botar a câmera aqui E vou dar Deixa eu ver aqui Um, dois, três Um, cinco disparo Mais ou menos Deixa eu ver Cinco disparozinho Um, dois, três Um, dois, três O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o azulejinho não sei nem pra onde é que foi parar Tá aqui um pedaço Aqui ó Então Esse primeiro tiro aqui eu dei uma bombeada Foi isso que aconteceu Ai meu Deus, tá bom demais Então tá aí B-19S Ficou só o grau Gostei, gostei, gostei Vou dar mais um tiro aqui pra estar regulada mesmo do jeito que eu gosto Daí eu vou Deixar no ponto Tchau e obrigado